A noite estava perfeita, tudo pra celebrar Nosso amor que resistiu, só tinha que brilhar A caminho do motel, sorrisos olhar Um brinde ao nosso tempo, prontos pra nos amar Mas de repente um sinal inesperado acontecer O celular vibrou e eu não pude entender O wi-fi se conectou, sem ao menos perguntar Um segredo revelado, que eu não queria escutar Conexão proibida, algo me feriu o coração No lugar onde sonhei, ficou só a traição Você já esteve aqui, sem eu nem imaginar Agora o que fazemos, como continua a escutar O silêncio se instalou, o clima esfriou Meus olhos te buscando, mas você desviou As lembranças desse lugar, eu já posso ver Que um dia foi com o outro, que você escolheu viver Mas de repente um brincou, com a nossa história No lugar de celebração, só restou uma memória O wi-fi que ligou, nos desligou de vez O amor que prometemos, virou só insensatez Conexão proibida, algo me feriu o coração No lugar onde sonhei, ficou só a traição Você já esteve aqui, sem eu nem imaginar Agora o que fazemos, como continuar Conexão proibida, algo me feriu o coração No lugar onde sonhei, ficou só a traição Você já esteve aqui, sem eu nem imaginar Agora o que fazemos, como continuar a escutar Como estamos aqui, mas o tempo parou O que fazer com o amor, que um dia nos guiou Será que tem perdão, ou é o fim da nossa estrada O wi-fi se conectou, mas o desconectou De tudo, de nada Conexão proibida, algo me feriu o coração No lugar onde sonhei, ficou só a traição Você já esteve aqui, sem eu nem imaginar Agora o que fazemos, como continuar O motel ficou em silêncio, só resta solidão A verdade conectou e destruiu a ilusão O que era pra ser festa, virou lágrima e dor Agora só resta decidir, o que fazer com esse amor O que ficou em silêncio, só resta solidão A verdade conectou e destruiu a ilusão O que era pra ser festa, virou lágrima e dor Agora só resta decidir, o que fazer com esse amor O que era pra ser festa, virou lágrima e dor O que era pra ser festa, virou lágrima e dor O que era pra ser festa, virou lágrima e dor O que era pra ser festa, virou lágrima e dor